Vem de graças ao Senhor Porque Ele é bom Porque a sua misericórdia Dura para sempre Vem de graças ao Senhor Porque a sua misericórdia Dura para sempre Vem de graças ao Senhor Vem de graças ao Deus dos deuses Porque Ele é bom Vem de graças ao Deus dos deuses Porque Ele é bom Porque a sua misericórdia Dura para sempre Vem de graças ao Senhor Porque a sua misericórdia Dura para sempre Vem de graças ao Senhor 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 Vem de graças ao Senhor